Toda vez que eu olho Toda vez que eu choro Toda vez que eu penso É evitar O meu amor O meu coração De me encontrar De te amar De conquistar Eu acho 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração De me encontrar 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 Que está Que está Que está Que está You or You